direto ao ponto leite desnatado para diabéticos é saudável não o leite desnatado é a maior farsa dos leites porque eles retiram a parte mais saudável do leite que a gordura do leite que a gordura do leite que traz nutrição que traz ansiedade para o seu corpo e coloca o açúcar escondido porque o leite fica sem graça e é mais caro você é duplamente enganado quando você consome leite desnatado e o corte desnatado qualquer produto é desnatado tirando a gordura tirando o assunto que é leite sem açúcar praticamente não existe no mercado o leite que seja sem açúcar não tem jeito a indústria não produz ela produz o leite sem lactose que na verdade tem glicose eu falei no outro vídeo tem glicose e galactose só serve para quem tem insuficiência lactose que é uma intolerância quer dizer intolerância lactose o leite desnatado é complicado você tira parte saudável que a gordura do leite mantém a glicose lactose está lá continua lá ainda coloca ali açúcares escondidos para não ficar tão sem graça sabor e o açúcar está lá já a lactose já está lá do mesmo jeito então não consuma leite desnatado aposte nos derivados do leite integral se você é diabético se você quer emagrecer tá bom aposte nos iogurtes nas coalhadas de preferência o leite integral da fazenda e aposte nos derivados dele no próprio queijos na manteiga esses são saudáveis se você gostou desse vídeo então curta que deixe seu comentário aqui abaixo é marca um amigo se inscreva no meu canal do youtube marca um amigo no instagram vamos espalhar saúde juntos um forte abraço e até o nosso próximo vídeo